Olha que quando o preço é bom, a gente aproveita e compra um tantinho, né? Olha aqui, ó, Speciale Auto Emporium trazendo esta semana o La Nuit Energy Drink. As garrafas com 2 litros pra deixar você em pé. R$ 8,90, 2 litros. Também tem Coca-Cola. E olha, esse preço aqui tá derrubando, gente. Garrafa de Coca-Cola de 2 litros, geralmente tá nos R$ 9,00, R$ 9,00 e pouco. Aqui é R$ 5,99. 2 litros Coca-Cola, isso aí! E também tem esse chá. Esse chá aqui é diferenciado. Ele é o chá Natural One. Ele é uma mistura de sucos com chá mate. Quando veio pro mercado, estava R$ 12,99. Já está por R$ 4,99, garrafa com 1 litro e meio. É pra derrubar ou não é? Então vem aproveitar Speciale Auto Emporium. Posto de gasolina, restaurante, cafeteria e supermercado. É uma grande ideia. Vem curtir Speciale Auto Emporium.